Avança a democracia, participação no Jornal da Vida do Cientista Político, Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. É, Ana, pois é, posso usar aqui várias metáforas, várias frases, né, para toda ação existe uma reação em contrário, né, depois de um terremoto sempre ocorrerão outros tantos para reorganizarem as placas tectônicas e coisas dessa natureza. Pois é, depois da explosão do caso associado ao hoje deputado federal do Rio de Janeiro, do PL do Rio de Janeiro, Ramagem, envolvendo inclusive busca e apreensão na casa do vereador carioca, filho do ex-presidente da república, Carlos Bolsonaro, várias, várias figuras da oposição e da situação, várias figuras politizaram a ação da Polícia Federal. Alguns vão dizer, haha, mas já está politizada essa ação da Polícia Federal e do STF há muito tempo, né, na verdade a ação da Polícia autorizada pelo STF, toda essa investigação e etc. São interpretações. O que eu acho que a gente cada dia mais se distancia, Ana, é de uma crença na capacidade de o Estado brasileiro ser Estado brasileiro a partir das ações da sua justiça, que deveria ser um organismo, né, ou um conjunto de organismos de Estado. Eu não estou dizendo que eu discorde disso, mas o que eu estou dizendo é a quantidade imensa de interpretações à realidade que nos fazem crer, em diferentes instantes da história recente, que temos o semblante e a sensação de que os órgãos de justiça no Brasil atendem a determinados governos. Até quando essa sensação existirá e o que fazer para arrefecer este sentimento na sociedade, voltando a legitimar ou buscando legitimar a ideia de Estado? Percebe a complexidade, Ana? Não tem resposta fácil, não tem resposta pronta e também depende de nós. Avança, democracia. Avança.